A fábrica que cortava desenhos em acrílico e madeira era uma empresa familiar que funcionava neste imóvel alugado. O fogo teria começado em uma das máquinas e consumiu praticamente todo o material de trabalho e equipamentos. O prejuízo ainda não foi calculado. No momento, um dos funcionários passou mal com a situação e precisou ser levado ao hospital. Ninguém quis gravar entrevista. Segundo informações de pessoas que estavam no local no momento, o incêndio teria começado por volta das 4 da tarde. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou rapidamente e conseguiu em menos de meia hora conter as chamas.